Santa e abençoada noite, família amada, família querida, vamos começar essa segunda-feira com força total, rezando a poderosa oração do Salmo 90, eu já desejo que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre de todos os males e de todos os perigos, agora nós vamos fazer essa poderosa oração do Salmo 90, clamando proteção contra todos os males, e agora hoje eu quero clamar de maneira especial nesse dia, nessa segunda-feira, começando sobre os nossos projetos, quais são os projetos que você tem, toda vida que a gente tem um projeto, você sabe que levantam-se oposições, inimigos, perseguições, dificuldades e muitas vezes nós não conseguimos realizar porque as oposições são tão grandes que são mais fortes do que a nossa força, nossa capacidade de resolver, e eu quero convidar você a apresentar hoje os seus projetos, nesse dia de hoje, nessa segunda-feira, nós vamos rezar, clamando exatamente a proteção sobre os nossos projetos, vamos juntos? Eu quero convidar você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda, você que está aqui já vai colocando, os meus projetos estão sob a proteção do Altíssimo, escreva, os meus projetos estão sob a proteção do Altíssimo, escreva, pode colocar isso nos comentários, e olha, eu quero acolher você que está aqui, quem está na primeira vez, escreve, pela primeira vez, seja bem-vindo, todos aqueles que estão comentando aqui estão pela primeira vez, bem-vindos, você que já está aqui há mais dias, coloca há quantos dias você já está rezando conosco, eu quero pedir a todo mundo agora, você que está aqui, desative, você que está ao vivo, desative o chat ao vivo, desative o bate-papo, dê um like nesse vídeo, você que não está inscrito no canal, se inscreve, está vendo meu nome, Geraldinho Corrêa, abaixo tem vermelho, inscrever-se, clica nesse vermelho, você vai ficar inscrito, clique também no sino e clique na mensagem em todas, importantíssimo que você faça isso agora, que assim você vai receber todos os dias as nossas orações, e quem está ao vivo agora, quem não está ao vivo, deixa para fazer isso só no final dessa oração, quem está aqui ao vivo, clica na setinha de compartilhar, clica na seta de compartilhar, você pega esse link, vai no WhatsApp e envia agora para cinco pessoas só isso, tão simples e rápido, em menos de dez segundos você vai abençoar as cinco pessoas, clica na setinha de compartilhar, vai no WhatsApp e envia para cinco pessoas, faróis, iluminem os quatro cantos da terra, essa é a nossa missão, espalhe bênçãos sobre os céus do Brasil e do mundo, ilumina, farózão, com muito amor no coração, e eu quero rezar agora essa poderosa oração do salmo 90, e você que está aqui escreva qual é a cidade que você está agora, pode escrever aí nos comentários, cidade que você está, estado, quem está fora do Brasil, coloca o país, coloca nos comentários, cidade, estado, quem está fora do Brasil, país, e rezemos agora, para um pouquinho o que você está fazendo, é rápido esse momento, vamos rezar a poderosa oração do salmo 90, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, dize ao Senhor, sois meu refúgio e minha cidadela, o meu Deus em quem eu confio, é Ele quem me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa, Ele me cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarei refúgio, sua fidelidade me será um escudo de proteção, eu não temerei os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que graça ao meio-dia, caiam mil homens à minha esquerda e dez mil à minha direita, e com seu braço direito e diga, eu não serei atingido, mais uma vez, eu não serei atingido, porém verei claramente, contemplarei o castigo dos pecadores, porque o Senhor é meu refúgio, escolhi por asilo o Altíssimo, e com o teu braço direito e diga, nem o mal me atingirá, coragem combatente, nem o mal me atingirá, nenhum flagelo chegará à minha casa, porque aos seus anjos Ele mandou, que me guardem em todos os meus caminhos, eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece alguma pedra, escreva, não me deixe cair, não me deixe tropeçar, peça ao Senhor, Senhor, não me deixe cair, não me deixe tropeçar, e diga com fé, sobre serpente víbora andarei, calcarei aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu o livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome, quando você me invocar, eu o atenderei, na tribulação estarei ao seu lado, hei de livrá-lo e o cobrirei de glória, será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação, receba agora esta oração poderosa, clamando hoje proteção sobre os nossos projetos, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão poderosíssima da Virgem Maria Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, e de São Miguel Arcanjo Príncipe da Milícia Celeste, que precipitou no inferno a Satanás e a seus anjos, que seja precipitado agora, que seja esmagado agora, todo o mal que está sendo lançado, todo o levante, toda a inveja, toda a oposição que está sendo levantada contra os nossos projetos, especialmente a presente maior projeto que você quer viver agora, sim Senhor, nós clamamos nesse momento que toda oposição destrutiva para derrotar, para derrubar, para eliminar os projetos que nós estamos querendo construir, querendo realizar, sejam desfeitos, sejam eles de inveja, sejam eles por causa de perseguição, sejam eles por causa de oposição natural, sejam eles de dificuldades inclusive naturais, dificuldades de encontrar lugares, de abrirem portas, que essas portas sejam abertas agora, que as portas que estavam fechadas sejam abertas em nome de Jesus, e que o Senhor nos abençoe poderosamente pela intercessão de São Miguel Arcanjo e da Rainha dos Anjos, a Mãe de Deus e nossa, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Escreva, amém, eu tomo posse. Escreva nos comentários, diga, amém, eu tomo posse. Posse de que, Geraldo? Dessa proteção sobre os meus projetos e planos. Eu quero te pedir uma coisa, clica nessa setinha de compartilhar, clica agora nessa setinha de compartilhar e envia aí para cinco pessoas, é rápido que você faz isso, clica na setinha de compartilhar e envia para cinco pessoas, você vai abençoar muitas vidas enviando essa oração. Às 20 horas eu volto para rezar com Débora, o texto do Sagrado Coração de Jesus, e eu quero convidar você para estar conosco. Que Deus te abençoe e te guarde.